Fala galera, eu sou o André Mignoli do canal Filé Mignoli E hoje a gente vai fazer uma receita de ousada, diferente, inédita aí nos 7 mares do YouTube A gente vai fazer uma batata recheada de batata Na verdade essa é uma batata rosti, que é muito gostosa Recheada com um alivoco, é um purê de batata com queijo Mas vai ser um pouquinho diferente Então, sem mais enrolação, bora fazer essa batata de batata Pra começar com essa receita, a primeira coisa que a gente vai fazer é o purê Aqui eu tenho batata, batata normal, que eu cozinhei, descasquei e amassei E você pode passar naquele seu amassador de batata que eu sei que tem na sua casa Ou até numa peneira que vai ficar mais fininho ainda Mas eu, como eu estou raiz aqui, eu fiz no amassador de batata manual mesmo Vai ficar uns gruminhos Não é muito como no Aligo, o Aligo normalmente ele fica bem liso Mas aqui a gente vai fazer um pouco diferente, um pouco mais rápido pra essa receita Banana no fogo, já vou entrar aqui com a minha batata amassada Vou entrar também com um pouquinho de leite pra dar uma soltada Eu vou colocar agora já, só pra começar, um pouquinho de manteiga A gente vai ajustando depois A purê de batata já incorporou aqui, eu pus um pouco mais de leite pra ele ficar um pouco mais molinho Porque a gente ainda vai colocar bastante queijo e ele vai incorporar Antes disso, um pouquinho de sal e pimenta do reino Cuida aqui, porque você vai pôr bastante queijo e já tem sal Se quiser colocar um pouquinho de noz moscada também, fica bom Mas hoje eu estou periçoso, não vou pôr não Mas pode pôr que fica bom sim Depois de temperado, vamos colocar os queijos Eu vou seguir aqui uma vibe meio francais Vou colocar aqui os queijos que normalmente vão aqui no Aligo Que é gruyere e émental Eu já não sei qual é qual, mas eu sei que tem que colocar aos poucos Que a gente vai vendo o ponto de puxar Já vou adiantar aqui que quando você for fazer um Aligo pra comer mesmo com carne ou com qualquer outra coisa Ele não pode ficar com muito, muito Porque a gente não vira praticamente só queijo, né? Tem que ter misturado por ele Mas aqui como a gente vai usar pra rechear, eu não vou ter dó Vou entuchar queijo mesmo Porque já vai ter bastante batata ali na massa Então isso aqui vai ficar tunado Então vamos pôr aqui um pouquinho de cada queijo aqui por enquanto E, porque eu sou brasileiro, vou usar um pouco de Minas Padrão enralado também Mas gente, o queijo vale na tua aí Se quiser colocar gorgonzola, fica bom Se quiser colocar outro tipo de queijo também Segue a sua intuição Que isso aqui é batata e queijo, velho Não tem como ficar ruim Depois de alguns minutinhos mexendo e muito queijo colocado Temos o ponto aqui do nosso Aligo Tá bem queijado mesmo E agora a gente vai reservar ele Não deixe isso aqui esfriar Se isso aqui esfriar vai virar um bloco Deixa num fogo bem baixinho ali E vai mexendo às vezes, enquanto a gente faz as outras partes da receita Mas não deixe isso aqui esfriar Agora, segunda parte da receita Batatas Essa aqui, ao contrário da outra Eu não cozinhei até ela ficar mole a ponto de desmanchar não Cozinhei cerca de 8 a 10 minutos na panela Depois que a água tá fervendo, né? Acho que eu coloquei ela Descasquei E ela tem que ficar dura ainda Não pode tá mole Por quê? A gente vai ralar essa batata Batata já ralada Tem essa aqui até que ficou um pouco escura Porque eu ralei antes da gravação Mas não tem problema Agora, seguindo essa mesma vibe aqui De batata com queijo Eu tenho aqui um belo parmesão Que eu vou ralar Pra misturar nessa batata aqui Que vai ficar sensacional Além do parmesão que a gente já colocou aqui Claro Mais um pouquinho do sal Toma goela que o parmesão já é bem salgado E esse parmesão que a gente colocou na batata Ainda além de dar um sabor Vai ajudar a formar uma crostinha maravilhosa Vou colocar também, claro Um pouco mais de pimenta do reino Que não tá saindo mais esse copo aí Agora, enquanto minha panela tá terminando de esquentar Eu só vou dar uma boa misturada aqui nessa batata Que tem que ser ralada grossa, né? Como eu mostrei Que aí vai ficar maravilhoso Muito importante o ponto da batata aqui Antes de você ralar Senão você não vai conseguir ralar Senão ela vai ficar desmanchando Então cozinha ela Assim, pouco Tem que tá durinha ainda Tudo misturado Panela quente E vou entrar com um pouquinho de azeite Porque depois a gente vai colocar bastante manteiga O azeite vai equilibrar a temperatura Vou pegar a batata E vou fazer um molde, assim, praticamente Com a parte de baixo aqui, né? O formato mais ou menos que eu quero que ela fique Grandinho E vamos colocar O fogo que você vai colocar essa batata aqui pra tostar Não pode ser muito forte Que a batata ainda tem que cozinhar um pouquinho Enquanto ela faz a crostinha Não pode ser tão forte Senão vai só tostar E não vai terminar de cozinhar a batata Inclusive se você for rechear Só com queijo Em vez de ser o queijo ali meio que já derretido Ainda mais Porque tem que ter calor o suficiente pra derreter o queijo Vamos entrar aqui com a nossa Com o nosso aligô Vamos entrar aqui com a nossa camada de batata superior Vamos fazer uma bela Nossa senhora Não faça isso que eu tô fazendo Vamos dar uma boa juntada aqui nas partes Agora essa receita precisa de manteiga Olha o que a gente vai fazer A gente vai colocar Eita quente A gente vai colocar os cubinhos aqui de manteiga Na lateral Que ele vai derretendo Vai ajudando a tostar nossa batata Então pode colocar aqui sem dó Vai manteiga mesmo Não é uma comida light É aquela comida pra você fazer No dia que você quer comer um negócio rápido e gostoso Agora tá chegando o momento X dessa batata Ele já absorveu uma grande maioria aqui da manteiga Eu tô moldando ele aqui nas laterais Eu espero que ele não tenha grudado Em um lugar ou outro Deu uma vazadinha do purê Mas nada que eu não esperasse E agora a gente precisa virar Se você usar uma menorzinha Pode virar com espalho Tem gente que põe na frigideira e vira pra um prato Eu fiquei até agora pensando como que eu ia fazer E eu acho que eu vou usar uma outra frigideira E já deixar pra tostar o outro lado aqui Então vamos ver se vai dar certo Pronto galera Virei Ele deu uma grudadinha porque era panela de ferro Se você usar uma frigideira antiaderente Tipo essa aqui que tá agora pra dourar o outro lado Provavelmente ele não vai grudar Então pode ir sem medo O outro lado provavelmente vai ficar mais bonito por causa disso E vai ser o lado que a gente vai apresentar O lado de baixo ninguém nem vai ver Então tá tudo suave Já deu aqui nossa batata Ficou mais ou menos uns 10 minutos de cada lado Com essa aqui com antiaderente tá bem mais fácil Antes de fazer a virada final no prato que você vai servir Dá uma soltada aqui Dá uma empurrada pra ela ficar mais redondinha Pra ser mais fácil Porque agora não tem margem de erro Se errar ela vai ficar toda desmilinguida Como dizem uns aí na televisão Quem sabe faz ao vivo Então vamos ver se deu certo isso aqui Maravilha hein Olha aqui a tabelinha Antes de servir Eu vou só finalizar com um pouquinho aqui de páprica defumada Porque não tem porquê Porque eu gosto E finalmente Vamos servir aqui a nossa batata rostinha Tá quente Cortar um belo de um pedaço aqui E vou cometer o crime Ralar um pouquinho mais de parmesão por cima E aqui está nossa querida batata rostinha Vamos comer Isso aqui fica muito gostoso Torradinho por fora com o crostinho Com sabor do parmesão Cremosinho por dentro Dá pra sentir o sabor de todos os queijos Fica realmente uma delícia E se você gostou desse vídeo Já se inscreve aqui no canal Deixa um like Comenta aqui embaixo O que você achou Se você gostou Se você não gostou Comenta o que você quer ver por aqui Manda pra alguém que você quer Que faça essa receita pra você Já me segue lá no Instagram No TikTok Arroba Filé Minhole Tem várias coisas lá também Então é isso galera Eu vou comer aqui Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo